O choque envolveu essa moto e esse carro que caiu ao lado da via após o acidente. A motorista do carro não sofreu ferimentos. Já o piloto da moto fraturou uma das pernas e foi conduzido para a unidade de pronto atendimento pelo corpo de bombeiros. O choque foi na rodovia do bairro Água Branca, perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual, no início da tarde da quinta-feira.